Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo bem, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, olha que maravilhosa que nós temos aqui, gente. Esta carta é a Valkeriana Márcio Silveira. Olha isso aqui, que coisa mais linda. Agora que eu achei a bonita ali aberta, né? Não vi ela abrindo, creio que já tem aí uns três dias que ela abriu, porque ela tá bem certinha já, ó. E olha que espetáculo de Catlea Valkeriana, gente, quase perfeita. Primeira floração dela, ela nunca floriu antes, é aquela Catlea Valkeriana do vasinho feito de bacia, que eu ensinei vocês a fazer, lembra? Eu mostrei ela com um botão, tudo bonitinho. E agora, olha a flor aberta, que maravilhosa. Olha isso aqui. Dá uma olhada nisso. Gente, minha mão tá suja, porque vocês viram aí no vídeo passado que nós estamos concretando aqui o nosso quintal. Se tiver barulho aí no fundo, vocês desconsiderem também. Mas com barulho, sem barulho, eu tinha que vir aqui mostrar essa Catlea Valkeriana pra vocês, porque é simplesmente um espetáculo. Olha isso aqui. Que coisa mais linda. E aí, ó, nosso vasinho feito de bacia. Tem vídeo aqui no canal de como fazer. Temos aí, acho que uns dois anos, né, que nós plantamos ela aqui. E agora ela nos presenteou com essa primeira floração maravilhosa. Aqui ela ia florir também, mas acabou abortando, ó, broto de floração. Mas tá sensacional, né, gente? Simplesmente perfeita. Valkeriana Márcio Silveira. Também conhecida como Valkeriana Tipo, né, por conta da cor. Essa cor lilás aqui é conhecida também como Valkeriana Tipo, né, porque tem muitas, né. É, quase todo mundo tem essa coloração, mas não deixa de ser maravilhosa. Como vocês podem observar, a flor é quase perfeita. Quando forma uma gotinha aqui no meio, ó, quer dizer que a flor é perfeita. E essa daqui, por pouco, gente, olha isso aqui. Por pouco não formou a gotinha lá, belo, bem plano, ó. Linda, linda, linda. Ó, tem vídeo de cultivo de Catleia Valkeriana aqui no canal, tá? Se você ainda não assistiu, tem vários vídeos de Catleia Valkeriana, cultivo, luminosidade, vaso, substrato. Tudo isso aqui no canal. Essa Catleia Márcio Silveira tem disponível pra venda no Orquidário Flor de Seda. É só você entrar em contato pelo WhatsApp de vendas. Anota aí, ó, 449-9775-1131. 449-9775-1131. Tira a print e manda lá no WhatsApp da Eliana, que ela vai mostrar pra você o que ela tem lá disponível, tá? É uma Catleia que tem um precinho um pouco mais elevado, né? Mas vale muito a pena, viu, pessoal? Você ter uma aí dessa na sua coleção, porque ela é simplesmente maravilhosa. Assim como todas as Catleias Valkerianas. E se você quer saber mais sobre essa forma de cultivo, tem vídeo disponível aqui no canal, tá? Vazinho feito de bacia, maravilhoso. Essas bacinhas que você compra em lojas de utilidade doméstica, por R$1,00, R$2,00, R$1,50, bem baratinhas. Você compra até mais barato, porque às vezes tem uns kits, né, bem baratinhos. E aí você compra pra plantar a sua orquídea. Pode plantar qualquer orquídea epífeta ou rupícola, né, usando substrato tradicional. Ou pedra brita, igual eu plantei aqui. Esse aqui também é acoplado, né, que é amarrado no tronquinho e acoplado no vazinho. Você escolhe a forma que você quer cultivar. Pode plantar também Catleias maiores. Basta você comprar uma bacinha maior e tá tudo certo. Esse furinho aqui, gente, eu fiz com ferro de solda, tá? Mas você pode esquentar qualquer ferro aí pra você fazer, certinho? É isso, pessoal. Deixa aqui embaixo nos comentários que nota você dá de 0 a 10 pra essa Catleia Valkeriana maravilhosa. Que eu vou deixar um coraçãozinho aí no seu comentário. Deixa o joinha positivo, tá? Que quando você deixa o joinha, o YouTube entende que o vídeo é bom. E aí ele vai indicar o vídeo pra mais pessoas. Assim você vai estar ajudando no crescimento do canal. Chegou agora, não é inscrito, é só clicar aqui embaixo no botãozinho vermelho de se inscrever. Pra você ficar por dentro de todos os vídeos que forem postados aqui no canal. Certinho? Beijo grande no seu coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele quer. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.